Oi gente, oi gente vai acabar o dia de hoje A gente vai conversar com esse tiroteio Tiroteio Tiroteio, tiroteio E eu diria A gente vai achar que o seu irmão gosta Só se esmergarem na escola Na escola Tiroteio, tiroteio E eu sou o seu irmão Só os livros E o seu irmão O seu irmão E o seu irmão E o seu irmão Isso vai funcionar Assim que vai funcionar Certo, gente? E se inscreva no canal Ative o sininho E esse é o novo canal 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 O nome do meu canal é Miguel Cruz Miguel Cruz É só vocês conseguirem Que eu faço Que eu faço Tchau Gente Eu posso gravar algum vídeo Lá 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 da minha amiga E na casa da minha avó E da minha avó Tchau 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 Tchau